Gente, olha o que acabou de chegar aqui pra mim. Vamos abrir? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Sanoli, essa daqui é a minha família. E a gente tá aqui pra convidar vocês pra conhecerem o nosso canal, aproveitar e se inscrever. Lá nós compartilhamos com vocês nossa rotina com os meninos, vlogs, receitas, nosso dia a dia mesmo. Nós vamos ficar muito felizes de ter vocês lá com a gente, dividindo experiências, trocando informações. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até lá. Finalmente chegou as travas da porta e dos armários aqui da cozinha. Porque a Liliquinha, gente, não está deixando essas gavetas e essas portas em paz. Então eu fiz o pedido de trava pras portas, pras gavetas. E agora eu vou abrir aqui, gente. Tava torcendo pra chegar rápido, porque a Liliquinha é só Jesus. Ó, veio 10, tá bom? Ó, veio 10 travas. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é elas, tá bom? Gente, olha só pra vocês verem. 10 travas. E elas vêm com fita, ó. Fita 3M. E aí, como que é que a gente faz? A gente vai pregar aqui. Eu não sei aqui, ó. Eu posso estar pregando aqui, ó. Pregando aqui e aqui. Gente, vou começar colocando nesse móvel meu aqui. Essa gaveta Liliquinha não abre, então eu não vou colocar. Eu vou colocar nessa porta. Eu pensei em colocar aqui, mas eu não vou colocar aqui. Eu vou deixar pra colocar bem aqui embaixo, ó. Bem aqui no cantinho. Então eu vou colocar aqui, ó. A trava aqui no cantinho. Coloquei aqui. Daí, ó, pra abrir é só apertar. Mas se a Liliquinha descobrir que é só fazer isso, ela vai conseguir abrir. Mas, ó, é só fazer isso. Ó, ó. Ela vai tentar abrir e não vai conseguir. Gente do céu. Eu tava precisando de um negócio desse. Ó, ela vai tentar e ela não vai conseguir abrir. Ó, que chique. Já vou logo colocar aqui agora nas três gavetas de uma vez. Vou tirar aqui. Deixa eu colocar isso primeiro. Gente, Deus abençoa que ela não descubra como que destrava. Porque se ela descobrir como destrava, já era. Não vai adiantar de nada. Mas, vamos lá. Vamos botar essas travas e vamos ver se vai resolver. Vamos orar pra resolver. Vou botar aqui agora. Segunda gaveta. E agora vamos colocar na última gaveta. Gente, quero ver a reação dela na hora que ela tentar abrir e ela não conseguir abrir. Sério. Ela tá dormindo agora, tadinha. Vamos colocar na última gaveta. Eu só tenho que ver como é que eu vou fazer pra colocar nessas portas aqui, gente. Ó, pra colocar nessas portas, porque eu acho que não vou conseguir colocar nelas. E agora na última gaveta. Ó, que chique. Ó, esse aqui saiu. Bom, gente, vou ser super sincera. Essas travas que eu comprei em si são boas. Mas a fita delas não é boa. Então eu vou comprar outra fita. Vou comprar uma bem forte pra colocar nela pra elas poderem pregar direito. Porque eu acho que se tentar abrir com muita força, a Alice vai conseguir abrir. Porque as fitas não são boas. Mas as travas em si são boas sim. Agora eu vou ter que comprar outra fita. E hoje não vai ser possível porque hoje já é sábado, já é depois do almoço, tudo fechou. E amanhã também eu não vou conseguir. Mas vamos ver. Eu vou deixar do jeitinho que tá. Já coloquei em tudo aqui. E vamos ver, né, se vai funcionar. Mas eu acho que não vai funcionar porque a fita tá muito fraca. Dia seguinte, o que eu estou fazendo, eu estou indo pro mercado pra mim comprar algumas coisinhas que tá faltando lá em casa. Separei aqui minha listinha bem pequenininha mesmo pra eu poder comprar as coisas que tá precisando. E eu vou lá bem rapidinho. O Lucas tá aqui com as crianças. E ele vai ficar esperando do lado de fora. Eu vou entrar lá bem rapidinho, pegar tudo que eu preciso. E é isso, eu vou ir gravando pra vocês, tá bom? Gente, acabei de chegar aqui no mercado. E eu vou começar aqui olhando os leites, ó. Eu tô olhando a diferença dos preços. O leite, Porto Alegre, eu tô vendo aqui que tá 3 reais. Não vou pegar. Tem o mais barato aqui que é o de 2,89. Que é o Italac. E eu já tenho o costume de comprar ele, então... Ótimo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui, ó. Tá 2,89. Então eu vou pegar, vou pegar uma caixa pra mim. E vou pegar uma caixa pra minha sogra também, que ela pediu pra me pegar uma pra ela. Então eu vou levar duas caixas. Tchau. 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 Gente, ó, já peguei essas coisas aqui que tá no carrinho. Peguei leite, peguei os biscoitos, peguei essas duas massinhas de bolo. Esse aqui pra minha sogra, que ela também pediu. E olha, gente, eu peguei essa plantinha aqui, ó. Olha só. Agora eu vou lá terminar de pegar as coisas que eu preciso. Vou lá na seção de frios, que fica os iorgutes, porque eu tô precisando de pegar iorgutes também. Então bora lá. Já cheguei aqui, ó. E eu vou pegar... Esse aqui, que eu sempre tenho o costume de pegar, ó. Vou pegar desse aqui pra Laurinha, que eu sempre tenho o costume de pegar. Ó, o valor dele é muito bom. E ele é um iorgute também muito gostoso. Vou pegar aqui também pra Lilica, ou vou pegar desse da Naninha aqui pra Lilica. Ele tá R$8,78. Vou pegar esse. Agora eu estou aqui na seção de higiene, porque eu preciso de pegar creme dental e sabonete líquido. Só que eu tô olhando aqui, gente, eu não tô achando do creme dental que eu tenho o costume de comprar. Então, infelizmente, vou ter que ir embora sem o creme dental. Vou pegar também uma escovinha aqui, ó, pras crianças. Só que esse aqui, gente, tá falando que é de 5 anos pra mais, ó. E a Liliquinha tem só um ano. E agora eu vou lá pegar o sabonete líquido, porque não tem o creme dental que eu preciso. Então, vamos lá. Peguei o sabonete. Eu já tô aqui nessa seção de toalha, porque a gente tá precisando de toalha lá em casa. Então, já vou aproveitar e vou pegar aqui uma pra mim e uma pro Lucas. Ó, tá R$14,00 a toalha. Vou pegar aqui uma pra mim, ó, pra ele. Acho que eu vou pegar uma cor rosinha pra mim. E vou pegar pra ele uma cor azul. Deixa eu ver aqui. Ah, tem a branquinha, olha. Mas a branquinha, não. Vou pegar essa azul mais escura aqui pra ele. Ó, vou pegar essas duas toalhas aqui, porque a gente tá precisando muito, gente, não? E isso aqui também eu tô precisando. Quem não ama essa seção, gente? Olha essa seção. É a seção de casa. Eu sou apaixonada. Sempre passo aqui quando eu chego nessa seção. Ó, peguei esse sabonete líquido aqui, ó. Agora, eu vou pegar uma coisa que toda vez que eu venho aqui nesse supermercado eu tenho que pegar. Vou mostrar pra vocês. Que são, gente, esses pratos aqui, ó. Eles estão R$7,00. Olha só pra vocês verem como que eles são lindos. Toda vez que eu venho aqui eu sempre levo um. Mas hoje eu não vou levar porque eu achei o que eu tava precisando aqui. Que é esse escorredor de vasilha. Eu já falei com vocês, né, que eu tô precisando disso aqui lá em casa e eu nunca que compro. Então, agora eu achei. Eu vou levar desse aqui. Meu carrinho. Perdi meu carrinho. Aí ele ali. Ó. Vou levar um. E agora bora pro caixa. Chega de comprar. Gente, cheguei no mercado já. E eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei lá. Já prendi meu cabelo porque tá muito quente. Eu tô toda suada. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho tudo que eu comprei lá no supermercado, tá bom? Eu comprei esse sabonete aqui. Esse sabonete líquido pra colocar lá no banheiro. Comprei um desodorante. Comprei esse gel aqui, ó. Comprei essa escovinha aqui. Pras crianças. Comprei duas toalhas. Como vocês viram, a gente tava precisando muito de toalha. Comprei essas duas. Comprei essa linguiçinha calabresa. Comprei dois pacotes de pão de queijo. Comprei duas massas de bolo pronta. Comprei esse iogurte aqui, ó. Comprei danoninho pra Liliquinha. E comprei duas bandejas de iogurte pra Laurinha. Aí aqui eu peguei biscoito pras crianças. Peguei dois pit stop. Peguei dessa rosquinha aqui de chocolate. Peguei dois, ó. Dois pacotes. Aí eu peguei aqui dois cookies. Peguei da NYX. Ó, da NYX. E peguei desse daqui, ó. Da Balduco. Aí eu peguei essa quantidade aqui, ó. Ah, tá. Peguei esse aqui também, gente. Ó, de maisena. E por último, foi o meu escorredor. Que eu tava precisando bastante. Eu sempre falava pra vocês aqui nos vídeos que eu precisava de comprar um escorredor. Só que eu não achava de jeito nenhum, gente. Então, hoje eu achei. Peguei e comprei. E a caixa de leite também. Que o Lucas acabou de subir com ela. Tem a caixa de leite. E essa daqui foram as coisas que eu comprei lá no supermercado agora. Gente, já vou aproveitar e vou encher o potinho, ó. Com o sabonete líquido que eu comprei. Esse daqui, ó. Comprei esse aqui. Da marca Luxe Lavanda. E eu vou colocar aqui dentro desse potinho. Quem viu o vídeo anterior, viu. Que eu separei esse potinho aqui, que era do kit higiene da Alice. Pra poder colocar aqui no banheiro. E agora eu vou colocar o sabonete líquido, né, gente. A gente tem que aproveitar as coisas. Como eu não tô usando mais com álcool em gel, eu vou colocar o sabonete líquido. Hum, gente, que sabonete cheiroso. Eu super recomendo pra vocês. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que eu já coloquei o meu escorredor de vasilhas na pia, gente. Olha só pra vocês verem como que ficou. Ó, coloquei aqui na pia o escorredor de vasilha. Eu já lavei algumas vasilhas. Já guardei. E aí tem mais aqui pra eu poder lavar. Mas olha só pra vocês verem, gente. Encaixou aqui direitinho. Eu vou deixar ele nesse ladinho aqui. Ali eu vou deixar a lixeira. E, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Que eu vou fazer hoje. Eu e o Lucas, a gente vai fazer hoje. A gente tá pretendendo colocar uma prateleira aqui, ó. Pra poder preencher esse vazio que está aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu já fui lá comprar. Eu comprei na medida que eu precisava. Na medida pra encaixar ali certinho, ó. Fui lá, fiz o meu pedido. Essa peça, gente, ficou no valor de 80 reais, tá bom? Ó, isso aqui é MDF branco. Olha só. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei aqui a mão francesa pra eu poder estar colocando pra apoiar. Ó. Peguei aqui duas mãos francesas. Deixa eu pegar outra. Duas mãos francesas. E comprei também os parafusos. Ó, tá aqui dentro. Os parafusos pra gente poder instalar ela ali, ó. E aí, a gente tá só esperando o Liliquinha acordar, porque senão ela vai assustar com barulho. Daí, a gente vai instalar ela aqui, gente. A gente vai colocar ela aqui. E hoje eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar. Porque aqui, tipo, vocês podem ver que tá um espaço vago, né? Um espaço vazio. Então, a gente vai colocar essa prateleira pra poder colocar mais coisas aqui por cima. Vai ficar bem legal. Então, na hora que a gente for instalar ela aqui, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Lili acabou de acordar, tá aqui tomando dananinho. Ó, olha como é que ela come o dananinho, ó. Ela bota o dedinho. Eu entreguei a colher pra ela e ela tá comendo com o dedinho. Ó. E agora a gente já vai instalar a prateleira, né, Rovó? Lucas. Vamos botar a mão na massa? Gente, o marido de vocês também é preguiçoso? Vocês pedem eles pra fazer as coisas? Aí, no final de tudo, quem tem que fazer é vocês próprias? Vamos lá, vamos. Bom, que senão eu vou te puxar da cama. Vamos. Vou gravar também. O que? Vou gravar também. Vamos lá colocar pra te ler, por favor. Por favor. Por favorzinho. Mas ele que vai gravar também. Vem, amor. Eu vou te derrubar, né? Eu sou o beijo do ADG, gente. Não fala assim, gente. Por favor. Eu tô comentando não, por favor. Eu tô comentando mais não. Que absurdo. Bom, eu só tô te pedindo pra colocar uma prateleira, amor. Nossa. Bom, eu vou te derrubar. Olha a bagunça que ela tá fazendo com a da None. Tá deitada, mas ela já acordou também. Vou tirar... Olha que bicho folgado. Eu vou tirar... Arrasta o fogão pra mim que eu vou lá pegar. Olha como é que você fala comigo, hein? Arrasta aí o fogão que eu vou pegar a broca e a furadeira. Pega ele aqui. Me ajuda aqui. Eu não preciso arrastar ele. Gambiarra. Gambiarra é o que eu fiz ontem no banho. Calma. Agora. Você não tá pegando não, não comeu hoje, não? Não. É verdade. Você não comeu não. Espera. Aí, eu tô falei. Eu quero que ela fica... Ui! Não, é um. Aqui, ó. Pera aí, tá me atrapalhando. Tira... Tirar o quê? A tomada aqui. Pronto. Espera. Coloca pro lado na altura. Eu queria que ela não cresça assim, ó. Coloca na altura que você quer. Então, pronto. Eu quero essa altura. Quero. Então, se eu puder, eu vou lá... Tá, marquei o rejunto aí. Essa aqui, ó. É. Meu Deus, que placa pesada. Quero. Tchau. 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 Prontinho, gente Temos aqui uma prateleira agora Olha só pra vocês verem como que ficou Nossa, ficou muito bom Olha só pra vocês verem Aí, ó, a gente colocou a mão francesa Aqui embaixo, parafusamos E ficou assim, gente Olha só, e agora, gente O que eu vou fazer? Eu vou limpar essa bagunça Que o Lucas fez aqui, olha só Ficou uma sujeira aqui Eu vou limpar aqui primeiro E depois eu vou encaixar o fogão Ali no lugar, então vamos lá Vamos limpar aqui primeiro, antes de colocar O fogão lá Tchau, tchau Olha, gente Voltei o fogão aqui pro lugar E, gente, eu tô amando Sério, olha só pra vocês verem Como que ficou A Liliquinha já correu lá pra baixo Aquilo ali vai servir de casinha pra ela Eu acho, porque ela vai ficar só ali de baixo Mas, olha só Eu coloquei o fogão aqui do lado Eu vou passar um paninho aqui por cima E eu tô achando, gente Que eu vou descer com aquele espremedor de laranja Que tá ali Eu acho que eu vou descer com essas coisas aqui também Não sei E eu vou passar aqui um paninho Porque tá tudo sujo de pó Porque a gente furou a parede, ó Tá tudo sujinho Então vou lá Vou passar um paninho E vou ajeitar esse cantinho aqui agora Gente, olha só pra vocês verem Como que ficou aqui Aqui, ó Em cima da fruteira Eu deixei o kit meu da Mundial Que é minha batedeira Liquidificador E o espremedor de laranja Eu tirei lá de cima Aí aqui ficou o meu fogão Lá de baixo ficou o bujão Aqui a gente colocou a prateleira Aqui em cima da prateleira Eu deixei aqui os meus temperinhos Que fica mais fácil Do lado do fogão Aqui eu deixei a garrafa de café, né A bandejinha No cantinho do café Aqui, gente Essa é uma caneca que a minha mãe me deu E essa caneca aqui Ela pode ir no fogo Eu não sei qual que é o material dela Eu esqueci Minha mãe me falou Mas eu esqueci Mas ela pode ir até no fogo normal Olha só Que lindo, gente Mas é óbvio que eu vou usar pra decoração Porque ela é muito linda Aí aqui eu deixei a minha suculenta artificial E coloquei aqui a minha tábua, gente Olha só pra vocês verem Ficou muito fofinho Aqui bem do ladinho Ficou o meu escorredor De louça Olha só E aí ficou essas vasilhas aqui pra lavar De decoração Tô brincando Eu vou lavar essas vasilhas aqui daqui a pouquinho Mas ó Tô mostrando aqui pra vocês Como que ficou A gente ficou muito lindo Só que Isso aqui Que tá aqui por cima Vai ser provisório Eu quero ajeitar bonitinho Aqui esse cantinho Quero colocar a prateleirinha aqui Pra eu colocar meus temperinhos Mais pra frente Vocês vão acompanhando aí nos vídeos Como que eu vou fazer Mas eu quero decorar esse cantinho aqui Gente Vai ficar muito fofo E aqui Eu vou pensar na possibilidade De tampar isso aqui Não sei se eu coloco Uma cortininha Alguma coisinha Pra poder tampar aqui ó Essa parte Mas por enquanto Vai ficar assim Eu achei que ficou muito lindinho Muito fofinho Me fala lá no Instagram O que que vocês acharam Porque o YouTube Infelizmente Tá privando vocês De comentarem aqui Nos meus vídeos Então não tem como A gente se comunicar por aqui Tá bom Então Se você não me segue lá no Instagram Corre lá pra me seguir E aproveita e manda Sua sugestão E me fala o que que vocês acharam Desse cantinho Mas olha só Eu amei Ó E olha o que eu coloquei aqui Pra fazer pra gente Pra gente poder comer agora à tarde Tô assando um pãozinho de queijo Que eu comprei Olha Ele já tá quase terminando Só falta dar uma douradinha mesmo Ele já tá aqui Já tem uns 30 minutos Se eu não me engano E o que eu vou fazer Pra acompanhar Vai ser um suquinho de laranja Vou espremer laranja Pra fazer suco pra gente Ó gente Já terminei de fazer o suco E o pãozinho de queijo Já tá pronto Ó Vou tirar ele daqui de dentro Deixa eu pegar ele aqui Olha gente Que delícia Já está pronto E agora a gente vai o que amor? Comer A gente vai comer